Bom dia, didata! Bom dia! Última live da semana, só para os fortes, hein? Estou aqui bem feliz com quem me seguiu, quem assistiu todas as lives durante a semana, de segunda a sexta, live de aquecimento para o nosso mapa da didática. Vocês não têm noção do que vai ser a semana que vem. Vocês não têm ideia do que eu estou preparando para a semana que vem. Eu estou preparando esse evento com tanto carinho, eu estou preparando esse evento, assim, eu estou muito feliz, eu estou muito feliz com quem vai participar semana que vem. Deixa eu dar bom dia, bom dia, Diogo! Bom dia! Bom dia, Guilherme! Bom dia, Tamires! Bom dia, Bruna! Bom dia, Lenise! Bom dia, Ana! Bom dia, gente! Bom dia! Eu estou muito feliz, de verdade, assim, foi uma semana de aquecimento muito gostosa, onde a gente já foi quebrando os mitos, né? Os mitos da didática, como se existissem aí algumas crenças como se existissem alguns empecilhos que te impedissem de ser um bom professor, o que não é verdade, né? Não é verdade, porque didática, gente, não é dom. Didática é técnica e é técnica relacionada aos princípios de comunicação. Por isso que eu falo sempre para vocês, antes de você aprender as metodologias, antes de você ficar só na superfície, você precisa entender os princípios da comunicação, que é o que de verdade vai fazer você se conectar com o seu aluno, vai fazer com que você fique colado no seu aluno, com que ele realmente tenha interesse em aprender aquilo que você tem para ensinar, que você sabe que é importante para ele. Vou te dar um exemplo. Eu estou fazendo um curso agora super profundo, um curso super profundo, ao vivo, vai ser um curso com 30 aulas, ou seja, praticamente 3 meses à noite, e são 3 horas de aula. Cada vez que eu tenho aula, eu tenho aula todas as quartas e quintas à noite, das 7 da noite às 10 da noite. Então, é muito intenso e é muito profundo. E todos os alunos, nós somos em torno de 50 alunos, todos os alunos ficam colados na professora. Ninguém pisca. Ninguém pisca. Agora, por que ninguém pisca, mesmo no online, com ela? Porque ela tem a didática. Ela sabe organizar o pensamento dela, ela sabe como organizar a sequência dos conteúdos, ela sabe como conduzir nós, nos conduzir, alunos dela. Então, didática não é um dom. Didática é uma técnica, é uma estratégia. E é isso que eu quero que você aprenda na semana que vem. Bom dia, Angélica. Bom dia, Nancy. Bom dia, Rita. Bom dia, Carla. Bom dia, Rômulo. Bom dia para quem está chegando agora. Durante toda a semana, a gente falou sobre vários mitos. Existem vários mitos da didática. A gente começou lá atrás, falando sobre o mito do dom. A gente falou sobre o mito do currículo. A gente falou sobre o mito da experiência. A gente falou sobre o mito do influencer. Que você precisaria ser um professor de cursinho. Que não é verdade. Todas essas lives de aquecimento que a gente está fazendo essa semana é para você chegar bem quentinho, para você chegar bem acolhido no nosso evento da semana que vem. O mapa da didática. Aliás, já estão inscritos no mapa da didática? Quero saber quem está inscrito. Quem já se inscreveu no mapa da didática, coloca nesse comentário eu, levanta a mãozinha. Quero ver vocês comigo na semana que vem. As aulas realmente assim, gente. Vai ser um divisor de águas na vida de vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês, bem assim, de maneira bem organizada e com bastante didática. Ou seja, eu vou mostrar na prática o que eu vou ensinar para vocês. Eu vou mostrar, vou ensinar para vocês e vocês vão perceber que eu uso o que eu ensino para vocês para criar as minhas aulas. Eu vou fazer isso. Então, vai ser muito legal na semana que vem. A Ana já está inscrita. Quem mais está inscrito? Quem mais está inscrito? Eu acho muito engraçado porque... Eu acho muito difícil, na verdade. Mas está tudo bem. Eu sigo o baile, né? Porque hoje em dia, com essa quantidade de informações às vezes a gente fala assim Ah, não vou me inscrever. Ah, deixa para outro dia. Ah, vai ter depois. Eu acho que esse é o grande problema do mundo globalizado e do acesso à informação na internet. Tem muita coisa. A gente se cansa dessa muita coisa e a gente perde grandes oportunidades. A gente não sabe fazer curadoria daquilo que a gente consome. Daqui a pouco você está consumindo seguindo pessoas que estão só te provocando ansiedade e você está perdendo grandes oportunidades. Então, cuidado com o que você consome, tá? E eu espero que aqui você consiga consumir conteúdo de qualidade e na semana que vem eu te garanto que vai ser transformador. Eu te garanto que vai ser transformador. Porque eu estou muito animada. Gente, então bora lá. Vamos falar sobre o nosso último mito? que para mim, eu deixei para sexta-feira de propósito porque para mim ele é um dos maiores mitos relacionados à didática. O mito do carisma. Ou seja, ah, eu não sou carismática. Eu nunca vou conseguir me conectar com os alunos. Ah, aquele professor, ele é muito carismático. É por isso que ele consegue engajar os alunos. Gente, isso é um mito. E eu vou explicar por quê. Para você se conectar com as pessoas, você não vai se conectar sendo quem você não é. Vou explicar. Vamos dar um passinho para trás. O primeiro passo para as pessoas se conectarem com você é você sendo quem você é. É você sendo autêntico. Se você não consegue ser autêntico, as pessoas, elas farejam, elas percebem no ar que você está sendo um personagem. E é aí que o seu castelinho de cartas começa a cair. Então, se você é professor e você acha, né? Você é tímido, por exemplo. Ai, gente, eu estou... Hoje eu estou meio alérgica. Vou pedir desculpas para vocês. Estou bem alérgica, na verdade. Volta aqui comigo. Se você é professor e você é tímido, está tudo bem. Você não precisa ser um personagem para se conectar com o seu aluno. O que você precisa é entender que você é tímido, aceitar que você é tímido e usar a sua timidez como uma força. Como uma força. Porque as pessoas, elas não se conectam com personagens. As pessoas se conectam com a nossa autenticidade. É isso que vai fazer com que você seja um professor reconhecido a longo prazo. Porque não adianta. Imagina assim, quando a gente se prepara, sei lá, para uma única palestra e você ensaia e você treina. Isso é uma coisa diferente do que você dá aula todos os dias. Então, você tem que respeitar quem você é. Esse é o primeiro passo. Buscar a sua autenticidade. Conhecer quais são as suas forças. Conhecer quais são as suas fraquezas. Aonde você pode melhorar. Dentro desse universo, você vai conhecer o tipo de comunicador que você é. A maneira como você fala. E aí, você vai começar a entender aonde estão os nós que você precisa desatar. Então, você não precisa ser aquele professor é... Eu tenho uma frase, né? Eu digo assim, que ninguém é feliz o tempo inteiro. Nós somos pessoas felizes. mas ninguém é feliz o tempo inteiro. A gente tem momentos de tristeza. A gente tem momentos que a gente fica um pouco mais, né? Chateado. Ontem, por exemplo, foi um dia que para mim foi muito difícil. Ontem foi um dia para mim assim que eu fiquei mais reclusa. Repensando várias coisas. Foi um dia que eu não estava tão bem como eu sempre estou. Então, não foi assim um dia fácil para mim. A tarde foi bem difícil. Mas, eu não sou aquela pessoa. Eu estou aquela pessoa. E eu entendo isso. Buscar a nossa autenticidade é o que vai fazer com que você se comunique com o seu aluno. Se você fica se preocupando em dar um sorriso falso ou querer fazer, né? Eu brinquei ainda essa semana fazer dancinha na sala de aula. Ser um professor de cursinho. Isso não vai fazer com que o seu aluno se conecte com você. E eu vou falar mais ainda. A gente existe hoje toda uma cultura e todo um movimento para a capacitação docente que olha muito para as metodologias. E eu acho super importante. Eu sempre vou falar isso. A metodologia de ensino ela é super importante. A gente precisa entender das metodologias de ensino. Mas, se você ficar, se você não se conhecer, se você não se respeitar e se você não entender que do jeitinho que você é você consegue aplicar as técnicas de comunicação e você vai direto no método os alunos não vão se conectar com você. Vou dar um exemplo. Existe uma metodologia de ensino que se chama... Oh, meu Deus. Me fugiu o nome aqui. Mas vamos lá. Vamos falar sobre gamificação. Você quer usar gamificação como uma estratégia para conectar os alunos. E aí você cria um jogo todo interativo. Você fez um curso sobre gamificação e você começa a criar um curso todo interativo. E aí você chega na sala de aula você não consegue desenvolver do jeito que você gostaria porque você é uma pessoa mais tímida. Você é uma pessoa mais fechada. Você nem gosta muito de jogar. O que vai acontecer? Vai ficar chato. Vai ficar chato. Ou então você faz um quiz na sala de aula. Vou pegar lá um programa de quiz. Só que eu, enquanto professor, eu não gosto de quiz. Eu não me conecto com aquilo. Eu acho chato. E aí a minha... O meu comportamento, a minha comunicação não verbal, ela mostra para os alunos que eu não estou confortável com aquilo. O que os alunos vão achar? Chato. Não vai ter conexão. Agora, se você entender, se você buscar os princípios da comunicação, que um deles é o mais poderoso, que é a empatia, você não precisa transformar quem você é. Você precisa entender a sua audiência, entender os seus alunos e falar aquilo que eles querem ouvir. Eu vou explicar tudo com muito mais detalhes no mapa da didática, porque aqui em 20 minutos é impossível. O recado que eu quero passar aqui na live de hoje é que você não precisa ter nascido uma pessoa carismática para ser um professor que engaja os alunos e ser reconhecido por eles. Entende? Você precisa a fórmula para você ser um professor que engaja os alunos, a fórmula para você engajar os alunos, a fórmula para você se conectar com os alunos é você entender os princípios de comunicação e não você se tornando quem você não é. Eu tenho muito medo, eu estou muito reflexiva essa semana, vocês não têm noção, acho que é porque o mapa da didática está chegando e eu estou, né, olhando as aulas, eu estou estudando, eu estou atualizando um monte de material que eu quero trazer para a semana que vem para vocês e ontem eu fiquei muito reflexiva sobre esse assunto. Daí, eu também estou bem ansiosa pelo mapa da didática, viu? Estou bem ansiosa, esse final de semana aqui vai ser de muito trabalho, muito trabalho, eu já estou com as aulas bem planejadas, mas esse final de semana vai ser assim, de imersão, eu vou realmente assim, vou ficar quieta, vou ficar imersa, talvez eu apareça aqui de vez em quando, mas eu vou ficar imersa, revisando, atualizando, buscando informação nova para vocês. Então, vamos lá, eu estava falando, né, eu escuto muito isso das pessoas, eu escuto muito assim, ai, Pathy, você é tão carismática, né, como é que eu faço? Eu nunca vou conseguir ser igual a você, que bom, que bom que você nunca vai conseguir ser igual a mim. Eu entendo, né, que às vezes a gente tem pessoas que a gente admira e a gente quer ser igual, mas a gente não, a gente tem que ser a gente mesmo, as pessoas se conectam com verdades, as pessoas se conectam com verdades. Alô, Ana, que maravilhosa, Alô, minha aluna, bom dia, didática é vida e olha que é um ótimo diferencial e eu sempre digo isso, né, a didática é esta habilidade, essa competência que vai te diferenciar, ela vai te diferenciar. acredita em mim, gente, confia no processo, confia em mim, eu tenho certeza que ela vai te diferenciar e existem técnicas e estratégias para isso. Então, se alguém chegar para você e falar assim, ah, você precisa sorrir mais, sim, você precisa, né, a gente se conecta com as pessoas por conta dos nossos neurônios, espelho, a gente tem toda uma neurociência por trás do carisma, mas eu quero que você entenda duas coisas nessa live, duas coisas, anota duas coisas, tá, duas coisas. Eu estou amando vocês hoje, gente, vocês estão mandando um monte de coração sem eu pedir, ai, vocês são demais, eu queria sair dessa tela e abraçar todo mundo, vocês são muito bons, obrigada por esse engajamento, fico feliz demais. Anota aí, porque senão eu vou esquecer. Anota, porque senão eu vou esquecer. eu quero que você na live de hoje, para você acabar com esse mito da carência, desculpa, do carisma, que tem a ver com carência, você precisa entender dois pontos. O primeiro é o seguinte, você não tem que ser um personagem, você precisa conhecer as suas forças e as suas fraquezas, valorizar as suas forças e desenvolver aquilo que você não é tão bom assim. A gente pode desenvolver tudo nesta vida, tá? Tudo nesta vida, absolutamente tudo nesta vida. Então, não tente ser quem você não é. Você precisa o carisma, gente, ele não é aquela, o carisma não é aquela personificação de uma pessoa que ria o tempo inteiro, que brinca o tempo inteiro, que sorri com os olhos. Não, não é isso, tá? Carisma são, é uma competência, é uma habilidade que as pessoas desenvolvem, sendo quem elas são. Existem muitas pessoas tímidas e carismáticas, muitas, por quê? Porque ela pode ser tímida, mas ela tem o dom de escutar o outro, prestar atenção no outro, e aí eu me conecto com essa pessoa. Entende aonde eu estou querendo chegar? Então, o primeiro ponto é carisma, gente. Você não precisa ser um personagem, não precisa. Quem está dizendo isso para você está enganado, você não precisa. E o segundo ponto é que carisma também é uma habilidade que a gente também desenvolve, como? Com autoconhecimento, entendendo as nossas forças e as nossas fraquezas. E colocando isso para o mundo, sendo quem a gente é. Por quê? Porque nós, seres humanos, a gente se conecta com pessoas autênticas. A gente se conecta com pessoas autênticas. Essa é a grande verdade. E eu estou muito feliz, eu estou feliz para caramba, porque eu sempre acreditei nisso. Eu estou fazendo um curso agora, justamente para aprender mais, para aprofundar mais, para entregar mais para vocês, orientar mais vocês, trazer mais conteúdo de valor para vocês, fazer com que vocês sejam professores fora de série de verdade. E nesse curso que eu estou fazendo, tudo está sendo validado. Tudo aquilo que eu acredito está sendo validado. Ontem eu gravei um podcast com um grande professor universitário, um grande professor que trabalha super ético, que é o Léo Costa, ele e a esposa dele, a Lucila, e foi demais. Eu tive a oportunidade de falar sobre os princípios da didática e como isso diferencia o docente. Como isso diferencia o docente. E aí, gente, foi muito legal, porque eu gravei um podcast com esses dois professores que são incríveis, são, eles são um casal, e mesmo assim, o Léo tem um jeito, a Lu tem outro jeito, e eu me conecto com os dois. eles têm a autenticidade deles. E isso é incrível. Então, se eu posso dizer, né, para a gente fechar aqui a nossa live de hoje, carisma, gente, é, estou tentando formular a frase aqui, carisma é um espelho, é um sinônimo da gente ser autêntico. carisma é sinônimo da autenticidade. Se você procurar isso no dicionário, você não vai achar desse jeito, não. Sou eu que estou te dizendo, tá? Mas, quando você é autêntico, automaticamente, você se torna uma pessoa mais magnética, porque você vai encontrar no caminho pessoas que vão se conectar com o seu jeito de ser. Claro que se você, né, não estiver bem, se você não estiver bem, se você estiver passando por um período muito difícil, enfim, a terapia vai ajudar. Eu não estou dizendo aqui, ah, eu sou um ogro e por eu ser um ogro, as pessoas vão se conectar comigo e eu não estou nem aí. Bom, talvez você encontre vários ogros pelo caminho, né, e aí os ogros vão se conectar com você. É bem possível, é bem possível. Mas, quando a gente descobre quem a gente é de verdade, porque, né, gente, eu falo, Deus seria muito injusto se desse um talento para um e não desse para o outro. A gente nasceu com tudo. A gente nasceu com o pacotinho perfeito. A gente nasceu com o pacotinho perfeito. Ao longo da vida, a gente vai fazendo o quê? A gente vai se transformando, a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando o nosso desempenho e as nossas habilidades. É isso que a gente tem que fazer. É isso. E carisma também é uma habilidade que está ali, ó, juntinho com a nossa autenticidade. Valeu? Olha aí, Cleia, maravilhosa. Oi, Cleia, maravilhosa. Eu gosto de ver meus alunos aqui. Taís, concordo plenamente. Virgínia, lindona. Eu amo ver meus alunos aqui nas lives, bonitinho, porque, olha, vocês foram fortes, gente. Eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui comigo essa semana toda, essas lives super rápidas das sete e meia da manhã. Foi muito gostoso fazer. Provavelmente eu vou repetir. Olha aí a Ju também, minha aluna maravilhosa, ó. Ai, Ju Brandão. Fico tão feliz de ver vocês aqui. É sinal de que vocês estão gostando, né? É sinal de que eu não sou louca. É sinal de que vocês estão comigo, que são meus alunos, gente. São pessoas que já estão comigo há algum tempo. Então, quando eu vejo meus alunos vindo para as lives, isso me deixa muito feliz, porque, para mim, isso é a resposta de que a minha entrega está sendo está sendo verdadeira, né? Que eu acho que é o mais importante. É uma entrega boa, de qualidade e verdadeira, né? Verdadeira. Eu também estou com saudade, mas olha só, a gente vai matar essa saudade na semana que vem, tá? Olha a Mônica aí, maravilhosa. Vendo as minhas alunas aqui, isso me dá um calor tão bom, gente. Muito obrigada. Eu fico tão feliz. A gente tem um encontro marcado na semana que vem, tá? Então, é o seguinte, oportunidade para matar a saudade, o mapa da didática. O mapa da didática é o meu primeiro evento gratuito desse ano, que você não pode perder e eu vou te dizer porquê. Eu vou te convencer porquê. Olha lá que maravilhosa. A Icleia, ó. Brilhei na aula da mentoria por sua causa. Maravilhosa. Maravilhosa. A Icleia é minha aluna e a Icleia, ela, agora, ela é responsável pela mentoria, né? Um projeto de mentoria que está sendo desenvolvido na instituição de ensino dela. E olha lá, brilhei na aula de mentoria por sua causa. Maravilhosa, né? É isso, gente. É sobre isso. Aprender didática é a didática que vai transformar você nesse professor que brilha em sala de aula, que sabe resolver conflito, que sabe resolver problema, né? A gente vai falar muito sobre isso no mapa da didática. Então, vamos lá. Mapa da didática começa na semana que vem. Anota na sua agenda. 7, 8, 9 e 12 de fevereiro. Ou seja, terça, quarta, quinta e domingo. Terça, quarta, quinta e domingo. Serão quatro aulas. Olha a diferença. Aqui a gente está tendo uma live de 20 minutos. Rapidinha. Insights pra você aquecer o coração. Insights pra você ficar refletindo, né? Eu quero que você já comece a refletir sobre o que a gente vai falar na semana que vem. Essas são as lives. Semana que vem serão quatro aulas. Eu já quero que você prepare... Já preparou o caderno? Eu vou até mostrar pra vocês que eu tenho um caderno, ó. Olha o meu caderno do mapa da didática. Está aqui do meu ladinho. Todos os meus insights estão aqui dentro. Todos os conteúdos que eu vou trazer pra vocês estão aqui dentro. Todos os meus estudos estão aqui dentro que eu vou trazer pra vocês na semana que vem. Então, já prepara o seu caderno, tá? Já prepara canetinhas. Prepara suas canetinhas. Então, eu já estou com o meu kit completo. Não é porque eu vou ser a professora de vocês que eu vou deixar de estudar e anotar tudo. Então, prepara papel. Prepara as canetinhas. E se você não se inscreveu no mapa da didática, agora é a hora. Vai ser meu primeiro evento gratuito do ano pra você começar o semestre. Não dizem que a gente começa depois do carnaval? Que o mundo começa depois do carnaval? Pois então. A sua oportunidade de começar o ano como um professor diferenciado, com estratégias e com técnicas, pra você conquistar os seus alunos de uma vez por todas. Eu sei que essa é a sua maior dificuldade. Eu sei porque eu sou professora e eu sei porque você me fala. Você me fala. Quando eu leio a pesquisa, quem tá se inscrevendo no mapa da didática, quem se inscreveu no mapa da didática, responde a pesquisa lá pra mim. Quando você faz a inscrição no mapa da didática, você recebe um e-mail e ó, já coloca o e-mail, tá? Já vai lá e salva o nosso e-mail na sua base, na sua lista de contatos pra não ter que ficar caindo em spam. Foco aqui comigo. Quando você se inscreve no mapa da didática, você recebe um e-mail e neste e-mail tem um passo a passo pra você finalizar a sua inscrição. Um dos pontos pra você finalizar a sua inscrição é você responder a uma pesquisa. Gente, é um formulário rápido e eu sempre digo, quem responde a pesquisa é mais feliz. Por quê? Porque lá na pesquisa, olha lá, a Angélica respondeu. Obrigada, Angélica. Porque eu leio todas as respostas de vocês. Todo dia de manhã eu tenho duas... A minha agenda é bloqueada de manhã antes de eu ir pra fazer meu exercício físico e eu tenho duas atividades. A minha primeira atividade é responder as dúvidas dos meus alunos. Todos os dias de manhã eu abro e respondo as dúvidas de todos os meus alunos. O segundo ponto agora, neste momento, antes agora do mapa da didática é ler a pesquisa de vocês. Olha lá, o Eduardo também respondeu. Obrigada, Eduardo. É isso aí. Quando você responde aquela pesquisa e você vai aprender por que eu faço pesquisa no mapa lá durante as aulas, eu vou ensinar a você por que eu faço a pesquisa. Não vou ensinar hoje, não. Mas eu leio a pesquisa. Quando eu leio a pesquisa, eu sei exatamente qual é a sua dificuldade. E quando eu sei a sua dificuldade, o que eu faço? Eu vou tentar resolver. Eu vou levar pra você no mapa da didática a solução que você está me pedindo. Entende a importância de responder a pesquisa? Por isso que eu peço pra vocês sempre responderem a pesquisa. O mapa da didática, ele foi desenhado, todas as aulas foram desenhadas baseadas nas perguntas que eu mais recebo aqui no meu perfil, que eu recebo nas minhas aulas no YouTube toda terça-feira, que eu recebo nas pesquisas. Então, quem responde a pesquisa é mais feliz. Por quê? Porque tem uma chance muito maior de encontrar a resposta que está procurando. Se eu leio a sua dificuldade, eu vou estudar e vou entregar isso pra você. Entende a importância da pesquisa? Então, se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Vai ser meu primeiro evento gratuito do ano e eu tenho certeza que ao final do mapa da didática você vai receber um caminho, uma rota, as estratégias pra que você consiga criar aulas mais engajadoras, pra que você consiga ser mais autêntico, pra que você consiga se conectar com o seu aluno, que eu sei que essa é a sua maior dificuldade. E no final, gente, todo mundo, todo mundo, isso aí. Obrigada, Edu. Realmente, a gente está mandando um e-mail pra vocês pra aquecer. No final, gente, o que a gente quer? A gente quer ensinar de verdade. Não é isso? Todo professor, a gente não escolheu essa profissão porque a gente quer ser milionário, né, gente? A gente escolheu essa profissão porque a gente acredita na educação. Eu acredito numa educação de verdade. Eu acredito que o único caminho, gente, pra gente ter autonomia nesta vida é por meio da educação. Eu acredito que a única maneira da gente conseguir ter liberdade e fazer as melhores escolhas é por meio da educação, ensinando e aprendendo a ter pensamento crítico, a filtrar aquilo que a gente lê, aquilo que a gente consome. E a gente precisa ensinar isso pros nossos alunos de uma maneira leve, de uma maneira acessível. Não adianta você ter todos os métodos se você não consegue se conectar com o seu aluno e no mapa da didática o meu objetivo e a minha promessa pra vocês é que vocês vão aprender estratégias, técnicas, vocês vão mudar a maneira de vocês pensarem em didática pra melhor, pra uma maneira que você consiga organizar as suas aulas com mais facilidade, de uma maneira que você consiga ter mais tempo, tempo pra você, tempo pra que você consiga realmente transformar a vida dos alunos de uma maneira mais leve pra você e ser mais reconhecido na sua profissão. Combinado, gente? Então, encerrando aqui a nossa live, eu vejo vocês na semana que vem no mapa da didática. Se vocês ainda não, quem ainda não se inscreveu, vou deixar aqui o site, ele só não é clicável, tá, gente? Presta bastante atenção. não dá pra clicar aqui no comentário. Não adianta clicar porque não vai abrir o site. Você precisa copiar e escrever. Pode clicar em cima do comentário, você vai ver que não dá pra copiar. O Instagram não permite isso. Então, você precisa copiar, escrever, ó, pati, p-a-t-t-i-jardim.com, vai lá no seu navegador, digita, entra no site, se inscreve no mapa da didática, tá? E se você quer um jeitinho mais fácil, vai lá no link da minha biografia, que é aquele link que fica ali na área, na minha descrição do Instagram, tem um link ali embaixo, clica, que você vai conseguir fazer a sua inscrição. Tô super ansiosa, tô realmente ansiosa, acho que vão ser três dias, assim, muito profundos. Tô louca pra conhecer todo mundo, tô louca pra conhecer um pouquinho mais sobre você. Fica ligado nos e-mails, tá, gente? entra no grupo do WhatsApp e fica ligado nos e-mails pra não perder nada, né? Quem se inscreve, recebe mais, mas você também precisa fazer um exercício, né? Às vezes a gente cobra nossos alunos, ah, o aluno não fez isso, o aluno não fez aquilo, pois é. Então, eu tô aqui pedindo pra você, salva o nosso e-mail na sua lista de contatos. Faça isso por você. Faça isso por você, tá? Faça isso por você, tá bom? Tô me perguntando se as aulas vão ficar gravadas. Gente, as aulas são ao vivo, as aulas são ao vivo e talvez a gente libere a gravação no dia seguinte. Talvez, não vou aproveitar, tá? Talvez, por quê? Porque isso não é um curso, né, gente? É um evento gratuito. Então, é ali pra gente se programar e assistir. Com certeza a última aula não fica gravada, porque ali a última aula é no domingão, dá pra gente se organizar, dá pra gente assistir tranquilamente. Eu tenho um pouquinho, eu tenho um pouquinho de receio dessa coisa da gravação, sabe? Porque a grande maioria das pessoas fica gravado, fica gravado, só que nunca assiste. Nunca assiste. A gente tá com essa coisa da informação, eu tenho a informação comigo em algum lugar, mas eu não consumo. Entende? Então, eu acho que a gente precisa rever um pouquinho esse conceito. Mas eu também sei que tem pessoas que dão aula à noite, então muito provavelmente a gente libere a reprise apenas para os inscritos e apenas para os inscritos no dia seguinte, tá? Vou combinar isso com a minha equipe porque eu sei que tem pessoas que realmente estudam ou dão aula à noite, né? E o ano letivo já deve ter começado pra muita gente e fica difícil de assistir. Então a gente talvez libere a gravação. Aí, ó. Então tá, é isso que eu queria saber. Tá maravilhoso. Então, assim, calma que eu vou falar com a minha equipe. E se inscreve. Se inscreve, gente. Se inscreve. Se inscreve porque quanto mais pessoas inscritas, mais eu consigo convencer as pessoas a gente liberar a gravação. Mas no dia seguinte pra vocês. Não é a semana toda não, tá? Combinado? Vai dar tudo certo. Pode se inscrever. Se inscreve que vai ser bom. Prometo. Vou dar um jeito de você assistir isso no dia seguinte. Combinado? Então, bora lá, gente. Um excelente final de semana pra vocês. Um final de semana gostoso. Um final de semana que você possa se conectar com vocês mesmos. Um final de semana que vocês consigam, assim, sabe? Respirar, descansar pra, ó, estar preparadinho pra semana que vem pro mapa da didática. se inscreva no evento. Só se inscreve. Que a gente combina tudo na semana que vem. Combinado? A Marina maravilhosa, ó. Inscrevam-se, vale a pena. Obrigada, Marina. Obrigada, gente. Um bom dia pra vocês. Uma ótima sexta-feira. Um final de semana maravilhoso. Pra todos nós. Amém. Beijo. Fui. Tchau, tchau.